Música Desastre que aconteceu lá em São Sebastião Massacrou o nosso povo, foi de corta coração Choveu ali no limite, o morro desmoronou Levando tudo que um dia esse povo conquistou É triste ver as pessoas morrendo assim soterrada Quando eu tenho de viver mora em área arriscada Deus toma de conta, do se for e do se fica E livra do pesadelo, os que estão desabrigados Vivendo no desespero Lula ficou comovido, junto com o governador Mandou arrumar terreno, pra dar nova moradia A esse povo sofredor Lula ficou comovido, junto com o governador Mandou arrumar terreno, pra dar nova moradia A esse povo sofredor Lula ficou comovido, junto com o governador Mandou arrumar terreno, pra dar nova moradia A esse povo sofredor E meus amigos e minhas amigas, se inscrevam no meu canal no Youtube Luciano de Alagoas, eu agradeço muito e fico todo mundo com Jesus Amém? Obrigado.